Nas fotos antigas, o registro do trabalho da entidade, medicar, socorrer e ajudar os mais necessitados. Para comemorar os 95 anos da Cruz Vermelha na Baixada Santista, uma série de atividades aconteceram no Consistório da Universidade Santa Cecília. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Cruz Vermelha montou uma escola de enfermagem que formou um grande contingente de mulheres da nossa região que desenvolveram atuação auxiliando os hospitais e também foram encaminhadas junto ao Exército Brasileiro para a Europa para defender o Brasil, atender os militares brasileiros durante a Segunda Guerra Mundial. Nós tivemos recentemente voluntários da Cruz Vermelha de Santos atuando no ano passado naquele desastre, na catástrofe que houve lá na Serra do Rio de Janeiro, em Teresópolis, desenvolvendo atuação de resgate e atuando na distribuição de gêneros alimentícios para as pessoas que ficaram desabrigadas. Esse foi o evento mais recente. Atualmente, a Cruz Vermelha de Santos está empenhada, junto à Secretaria Municipal de Saúde de Santos, desenvolvendo uma campanha a favor do parto normal. Durante esse semestre, nós vamos, no mês de outubro, desenvolver uma campanha de prevenção de osteoporose aqui na Unisanta, prevenção de problemas de saúde do homem e também de hipertensão arterial. Durante a solenidade, enfermeiras que prestaram serviços à entidade durante esses 95 anos foram homenageadas. Para continuar em plena atividade, a Cruz Vermelha conta com parceiros, como a Unisanta. Principalmente, associar a capacidade dos nossos professores, dos nossos alunos, todos os nossos projetos, em benefício à própria Cruz Vermelha. Acho importante que os nossos alunos e os trabalhos desenvolvidos também na Unisanta venham ao encontro dos interesses da nossa sociedade. De que forma? Através da prática que nós podemos desenvolver da tarefa dos nossos alunos, junto também à comunidade. Através da prática. Obrigado.